Boa tarde, você vai assistir a gravação do comentário de rádio, que já foi ao ar na manhã desta segunda-feira, dia 30 de outubro, em 300 emissoras de rádio. Peço que você não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos aos assuntos de hoje. Gente, a bancada feminina das governistas da esquerda está cobrando de Lula a demissão da presidente da Caixa Econômica para botar um presidente indicado pelo Centrão, Rita Serrano. Já é a terceira mulher que Lula tira do ministério. Tirou a Ana Moser do Ministério do Esporte e tirou a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. Agora, em 38 ministérios, são nove mulheres. Dá uma proporção assim de uma mulher em quatro. 24% mulheres. E Lula respondeu que vai dar mais representatividade às mulheres. Eu não entendi essa aritmética. Tira três, será que vai botar quatro, cinco? Onde? Estranho. Aliás, as falas do presidente, eu estava revendo aqui uma fala do presidente, quando a maior parte da mídia noticiou, quase com histeria, que o ministro Alexandre de Moraes e seu filho haviam sido agredidos no aeroporto de Roma, o aeroporto Leonardo da Vinci, o presidente Lula, indignado, acompanhou a indignação da mídia e disse que essa gente agressora, ou seja, a família Mantovani e o Genro, que essa gente devia ser extirpada. Gente, isso é linguagem do Hamas para os israelenses, não é? E chamou de que parecem animais selvagens, nazistas, fascistas, sem ter informações. Foi na onda da histeria midiática. E as autoridades brasileiras, policiais e judiciais, foram no mesmo ritmo. A família Mantovani foi devassada, tiraram os celulares, entraram na casa, revistaram, computadores, tudo. Como se fossem criminosos perigosíssimos. E agora, bom, primeiro, aí sai uma perícia, não da perícia da Polícia Federal, mas de um agente da Polícia Federal, dizendo que parecia um tapa, parecia. Eu olhei uma imagem estática, porque congelaram a imagem, não sei porquê, as imagens dinâmicas se movimentando não foram, estão em segredo de justiça. A estática, a gente vê que há uma superposição do braço de uma pessoa com a cabeça de outra. Mas num ângulo em que a gente olha para os pés, onde estão, eles estão à distância. De um metro e meio, dois metros, não tem como um braço alcançar a cabeça. E agora sai um laudo da polícia italiana, dizendo que pode ter havido um toque, um leve toque. O que era aparente tapa, tocou levemente os óculos do filho. Meu Deus, o mesmo filho que num jornal do Rio de Janeiro, fizeram um desenho, botaram um menininho recebendo um tapa na cara, o óculos saltando longe. Fazia parte, fez parte da histeria. E, bom, então, agora também um leve toque. A polícia, por isso, não deu muita bola lá na Itália. E agora a gente fica sabendo que o ministro Toffoli autorizou o ministro Moraes agredido a ser assistente da acusação. Meu Deus, é incrível. A vítima é assistente da acusação. Isso não é novidade, né? Porque os próprios julgamentos do Supremo, o inquérito que o ministro Marco Aurélio chama de fim do mundo, também. O Supremo é a vítima, mas o Supremo está investigando e fazendo tudo. Os invasores dos três poderes invadiram também o Supremo. O Supremo é vítima e está julgando e condenando há 17 anos. Se alguém me contasse que isso estava acontecendo em algum país, eu diria, não, isso é impossível. A vítima acusar, investigar e julgar. Isso é impossível. No entanto, continua escrito lá, no inciso 37 do artigo 5º da Constituição, não haverá juízo ou tribunal de exceção. De Brasília, Alexandre Garcia.